Os deputadores registraram os momentos de terror. Calma, calma. Calma, calma! Bandidos do Morro do Falé e de outras comunidades dominadas pela mesma facção tentaram tomar o Morro da Mineira, na região central do Rio. Foram mais de 24 horas seguidas com tiroteios, invasões de prédios, reféns e vítimas no centro do Rio de Janeiro. Desde ontem, uma disputa entre facções criminosas para invadir o complexo de São Carlos, no centro da cidade, provoca tensão e calma. Também foram vistos circulando em regiões de mata de bairros. Acuados no complexo de São Carlos, os criminosos desceram o asfalto, invadiram prédios e fizeram famílias reféns. Após a tentativa frustrada de invasão, bandidos fizeram uma série de sequestros, exigindo a presença de parentes para se empregarem. E fiz uma oração em forma de agradecimento, o Mirai a gente aventa e se pique tá lá dentro. E a tropa do cu, ele não tem comando vermelho. Muita bala nos prazinhos, o palete que me pira. Pode vir lá da Rocinha e da Péia também, Bota a cara no miúlo pra gente ver quem é quem. É o serrote, se fudeu quem mandou tu pular o muro. No complexo de São Carlos é terceiro comando o puro. Chocaram o maior bondão e vieram por embalado. Chegaram aqui na Mineira e correram pra caralho. Paulins em sossego, porque a guerra aqui tu não sustenta. Pede ajuda pra Rocinha, pede ajuda lá pra Péia. Empada manda avisar, tamo aqui te esperando. Tamo pular no falete, tamo tomar o toranto. O laxo morador e fala que é o bravo. E o AK de tambor e correram pra caralho. O laxo morador e fala que é o bravo. E o AK de tambor e correram pra caralho. O AK de tambor e correram pra caralho. Fiz uma oração em forma de agradecimento. Primeira é agente a vento, PCP que tá lá dentro. Se a tropa do puro ele não tem comando vermelho. Muita bala nos prazeres, no falete tudo tudo. Pode vir lá da Rocinha e da Péia também. Bota a cara no miolo pra gente ver quem é quem. Peste é rote, se fudeu quem mandou tu pular o muro. No complexo de São Carlos é terceiro comando o puro. Jogaram o maior bondão e vieram, foi embalado. Chegaram aqui na mineira e correram pra caralho. Paulinhozinho sossega o cu que a guerra aqui tu não sustenta. Pede ajuda pra Rocinha, pede ajuda lá pra Péia. Empada manda avisar, tamo aqui te esperando. Vamos pular no falete, vamos tomar o toranto. O laxo morador e fala que é o bravo. E o AK de tambor e correram pra caralho. O laxo morador e fala que é o bravo. E o AK de tambor e correram pra caralho. E o AK de tambor e correram pra caralho. E correram pra caralho. E o AK de tambor e correram pra caralho. E o AKD Greyamon9. E o AKD oh God 되게 old... E o AKD a correram pra caralho. E o AKD a correram pra caralho. E o AKD cana억on pra caralho. E o AKD cana de tambor. E o AKD cana de tambor e correram pra caralha.